Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati do canal Comidinha Simples de Mãe. Espero que vocês estejam bem. E pessoal, o vídeo de hoje é uma receitinha rapidinha, maravilhosa, de um salgadinho de salsicha, enroladinho de salsicha. Então acompanha o vídeo aí pessoal. Pessoal, comecei aqui colocando o alho, o óleo, vamos deixar dar uma fritadinha no nosso alho. Agora eu venho aqui acrescentando 500ml de água, coloco a margarina, o meu caldo quinoa e o sal. Agora a gente vai deixar ferver isso aqui. Essa massa é bem rápida pessoal, fica uma delícia. Se vocês quiserem colocar um pouquinho, uma colherzinha de colorau para a massa ficar vermelhinha, pode, tá? Eu não coloquei porque eu não tenho. Então essa massa vai ficar uma massa branca. Aí, ó, espera derreter o caldo quinoa todinho e ferver bem esse caldo. Assim que ferver bem, a gente vem com a farinha, tá bom? Então vamos esperar ferver aí pessoal. Nossa mistura já ferveu, ó. E agora a gente vai acrescentar a farinha. Vai mexer. Até dar o ponto, tá pessoal? O ponto é a massa soltar todinha da panela. Então vai fazendo assim, ó, para a massa ir cozinhando, tá? E dar o ponto, ó. Percebem que a massa já está começando a soltar, tá vendo? Ó, esse é o ponto ideal da nossa massa. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Como que solta todinha da panela. Tá vendo? Não tem mistério, é super fácil essa massa. E fica uma delícia. Então agora a gente vai virar ela numa bancada untada com margarina ou com óleo, tá? Ou pode ser numa bancada ou na pêra, na sua casa. Tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai virar a nossa massa na bancada. E vamos sovar essa massa, tá gente? Com a massa ainda quente, a gente vai sovar ela, ó. Você vai fazendo assim com a colher, ó. Para você deixar a massa bem lisinha. Ó. Fazendo isso aqui. Se vocês conseguirem estar sovando com a mão, pode. Aí, ó. Vendo, pessoal, como que a massa fica maravilhosa? E é rapidinho para fazer? Com essa massa aqui, vocês podem estar fazendo qualquer tipo de salgada. Enroladinha de salsicha, coxinha, bolinha de queijo. É uma massa econômica, fácil de fazer. E fica deliciosa. Eu, pessoal, gosto de colocar alho. Porque eu acho que o alho dá um gostinho na massa. Mas, se vocês não quiserem estar colocando, não precisa, tá? Estou ensinando para vocês o jeito que eu faço. Tá vendo, pessoal? Já absorvei bem a massa. Ó como é que ela fica bonita. Tá vendo? Ó, maravilhosa para trabalhar. E agora eu vou esperar esfriar para a gente estar enrolando o nosso salgado. Vou cobrir com um paninho para não ressecar, tá, pessoal? Vai deixar aí esfriando. Bom, pessoal, nossa massa já esfriou. Agora a gente vai estar fazendo a nossa enroladinha de salsicha. Então, pessoal. Agora é bem fácil, ó. Dá mais uma sovadinha nela. Eu vou estar dividindo aqui essa massa. Vou botar dividindo aqui, ó. Essa daqui, a gente deixa ela aqui separada. E cobre ela com um plástico ou com um pano. Tá bom, pessoal? Vamos trabalhar com essa daqui. Se vocês não tiverem aquele rolo para abrir a massa, vocês podem estar utilizando esses copinhos. Olha, ele é bem resistente e serve para estar abrindo a massa. Dá super certo. Eu gosto muito de usar esses copinhos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai abrir a nossa massa. Não pode ser nem muito fina, nem muito grossa. Ó, vai abrindo assim. Ah, como é que eu sei a espessura correta? Bom, vocês podem estar pegando. Aquele palitinho de churrasco. Tá colocando aqui assim, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Mais ou menos a espessura de um palito de churrasco. Aí não tem como vocês estarem errando. Agora eu vou acertá-la aqui. Vou pegar uma salsichinha para estar medindo. E é muito simples. Abriu a massa. Você vai vir aqui, ó. Com a salsicha e vai enrolar assim, ó. Enrolou, ó. E aqui vocês vão estar acertando na mão, ó. Aperta assim. Vai apertando. Ó. Aqui fecha. Vai fazendo assim para sair esse ar. Tá, pessoal? Tem que tirar esse ar. Se não tirar, vai estourar. Se não tirar, vai estourar. Quando for fritar. Então é muito importante isso, hein. A massa, ela tem que ficar bem rentinha a salsicha, ó. Tá vendo? Fez assim, ó, pessoal. E viu que não soltou, ó, nada? Tá vendo? Apertou e viu que o ar saiu todo. Já está pronto. Tá vendo? Vou fazer mais uma. Apertou e viu que o ar saiu todo. Tá vendo? Tô. Tchau. 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 Bom, meus amores, já enrolei aqui, foram um total de 17 salsichas, tá? Eu tinha mais duas ali, então, ó, já tá enroladinho, salsicha inteira, aqui ela dividida ao meio e aqui pra festa. Sobrou um pouquinho de massa, mas eu não tenho mais recheio. Posso estar guardando essa massa? Pode. O que você vai fazer? Você vai colocar num saquinho, vai amarrar, vai tirar todo o ar e colocar na geladeira, tá? Você pode estar armazenando essa massa aí uns 3 a 4 dias, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, vamos empanar, então, o nosso salgado. Vocês podem estar utilizando ovo ou, então, leite ou água, tá bom? Eu gosto de usar o ovo, tá? Então, ó, colocando um ovo aqui, vamos misturar esse ovo. E acrescentar um pouquinho de água, ó, bem pouquinho, ó. Misturar aqui. Pessoal, vocês podem empanar do jeito que vocês preferirem, tá? Eu tô ensinando do jeito que eu gosto de empanar os meus salgados. Tá? Na minha opinião, eu acho que o ovo deixa ele mais crocante, mas... Aí fica a critério de cada um, tá, gente? Ó. Aí passa aqui, ó. Não tem mistério. A farinha de rosca é aquelas farinhas de padaria. Tá bom, pessoal? Que fica bem melhor o salgado, tá? Ó. Ele fica bem mais... Saboroso, crocante. Eu gosto muito dessas farinhas de padaria. Ou, vocês podem estar fazendo em casa, né? Com pão francês. Ó. Aí passa assim, ó. Não tem mistério nenhum. Agora, vem, ó. Tira o excesso. E reserva. Ó. Vou terminar aqui, pessoal, de empanar. Aí depois eu... Vou tá fritando aí pra vocês... Verem como é que é. Que ele vai ficar depois de frito. E vamos tá saboreando, né? Essas delícias, né? E vamos fritar o nosso salgado, pessoal. Separei uns aqui. Aí eu vou tá fritando aí pra vocês... Poderem tá vendo, tá? Como vai ficar o resultado. Ó. O óleo tem que tá bem quente, tá, pessoal? Não pode deixar... O óleo frio. E o salgado... E o salgado... Não pode tá colocando muito salgado no óleo. Porque senão esfria o óleo e o salgado encharca todinho. E abre, tá, pessoal? Então aí o ideal é uma panela pequena e colocar pouco salgado. Isso se você for fritar na sua casa. Aí caso você tenha fritadeira elétrica, aí pode tá colocando até mais um pouquinho, pessoal. Então, vou fritar tudo aqui e depois a gente volta mostrando o resultado. Bom, pessoal, então vamos degustar o nosso salgadinho de salsicha. Olha, pessoal... Olha, pessoal... Hum... Hum... Delícia. Muito crocante. Ó. Da hora. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dá aquele like, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Façam aí na casa de vocês, hein? Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Amém.